E aí galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é Edu e vamos pra mais um vídeo. Já peço desculpas por não ter postado o vídeo ontem, o meu microfone estava com defeito e meu microfone novo já está aqui. Oi gostosa, passa o zap aí. Então eu esperei o microfone novo chegar pra mim gravar o vídeo, porque o áudio não tava ficando legal com aquele outro microfone, não tava nada bom. Então, dê uma ajustada aqui na câmera também, né mano, deixa eu... na iluminação tudo, tô tentando melhorar o canal, por isso conto com a ajuda de vocês aí. Tô tentando fazer minha parte, o que dá pra mim fazer. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, quer apoiar o canal, tem o Pix aqui, o QR Code, tem o Clube de Membros, tem o Botou Obrigado, tem tudo aí que vocês sabem que dá pra ajudar. Então, sem mais delongas, como você viu na capa do vídeo, o vídeo vai ser sobre... Estou aqui com os quatro personagens que vão ver na próxima atualização, o tal, o Xiao, a queque minha tá sem a skin zap zap, né, que é a queque indendro. E aí ela? Vamos lá. Edu, eu quero saber a sua opinião, eu não quero ir pelo boneco que eu mais gosto. Na sua opinião, fala pra gente Edu, o que você acha? Eu acho que essa mocinha aqui vai carregar a 3.4 sozinha nas costas. A 3.4 é da Yelan, não tem como. É o boneco que mais compensa pegar nessa atualização. Você pode ser fã do Xiao, você pode ser fã da Rutal, você pode assistir aqueles vídeos indecentes do Al Ratão, despido, sem roupa. Mas não tem como negar, a Yelan é a nota 10 dessa atualização. Ela é 10-10, não inventa moda. A Yelan é pódium. Primeiro lugar na atualização 3.4, não adianta. Vamos lá. Em segundo lugar, o que você consideraria Edu? A Rutal. A Rutal é um ótimo DPS. Não considero ela como o mais forte do jogo. Ah, que a Rutal é roubada, só ela dá dano. Tem muita gente que pensa assim. Eu não considero a Rutal a mais forte DPS do jogo. Eu considero que ela está com algumas outras ali no pódio. Mas ela não é disparada igual o pessoal fala, não. O pessoal força demais, pô. Me desculpa. Ela está entre uma das mais fortes, mas ela não é a mais forte. Aí a forçação de barra é demais, né, pô. Beleza, mas ela em segundo lugar. Ela ali é só nota 8, 8,5 eu considero a Rutal. O Xiao, mano. O Xiao eu considero ele com uma nota 7. Agora com a chegada da Faruzan, dou até uma melhoradinha com ele. Eu não peguei a Faruzan C6, então nem upei ela. Onde é que eu peguei a C6? E eu quero dar um veredito como vai ficar com o Xiao, ela de favônios e tal. Se ela vai ajudar o Xiao. Como eu não peguei, eu não vou testar e não vou assistir outra pessoa fazendo. Eu quero testar eu mesmo. O Xiao. Vamos lá. Por que eu não considero ele tão bom e ele com uma nota assim não tão alta? O Xiao é um DPS que ele é melhor em desafios que você necessita de atingir múltiplos inimigos. Ou seja, de dar um dano em área. O Xiao pra isso é maravilhoso. Ultimamente o Abismo tá vindo muito boss. Um contra um. Então pra isso o Xiao já não é legal. O Xiao é legal naquela sala que tem 15 malucos em volta dele ali. Ele pulando, acertando todo mundo em volta. Isso é um ponto. O Xiao é melhor nos múltiplos inimigos. Dano em área. Outra questão do Xiao. O Sr. Xiao tem um problema com taxa. A Rutal acende dano e a arma dela é de dano. O Xiao acende taxa e a arma dele é de taxa. Eu acredito que o Xiao, mesmo com essa vantagem de taxa, ele crítica e menos com a Rutal. O Xiao tem um problema ali com taxa crítica que ninguém consegue explicar. Se é por causa do Redemoinho, não sei. Sei que ele tem problema com o crítico. Isso é inegável. Por mais que você seja fã, eu adoro ele. Como adoro todos os meus personagens. Mas a gente tem que assumir esse problema nele. Correto? E outra coisa. Ele dá muito trabalho pra carregar o Ultimate. A Rutal dá pra aproveitar o carregado e tal. Tem gente que usa Reminiscência. O carregado dá um dano da hora. O Xiao é somente o Ultimate, galera. E a Ultimate dele é trabalhosa pra você manter ela ativa 100% do tempo. Dá muito trabalho. Ela é tenoso pra ativar o Ultimate. Correto? Ele é muito bom, mas ele tem esses poréns aí, né, mano? Por mais que em dano em área ele seja maravilhoso, cara. É muito bom quando você tá com o Xiao pulando ali. Você vê 6, 7 inimigos em volta de você. E você acertando todo mundo. Lógico que não poderia ser um dano absurdo de 200, 300 mil. Porque qual que seria o sentido? De você ter um personagem que atinge múltiplos inimigos e dar um dano de um boneco que é no 1 vs 1 dá bastante dano. Entendeu? Não seria vantagem, né? Aí ele já sairia disparado. Eu concordo do dano dele não ser tão abusivo assim. Mas ele conseguir atingir vários inimigos. A área dele ali é até legal. E a queca em dendro, né? Pô, queca em dendro, né? Que que a gente pode falar da queca em dendro? Muita gente começou a chorar por causa que diminuíram o multiplicador dele do ataque normal. Tiraram 700% de proficiência, galera. O ratão, dependendo, o ratão de muita pessoa vai passar de 800 de profe de sonhos dourados. Vocês acreditam de verdade? Olha bem nos meus olhos e fala que você não me ama. Você acredita realmente que um boneco que dá conta de passar de 700 e atinge até mil de proficiência, eles iriam deixar o multiplicador de 700%? Fala a verdade. Vamos lá, sem fanboyzismo, sem idiotice de clickbait. Eu vou meter um clickbait na thumb desse vídeo. Lógico, eu preciso de visualização. Não vou negar. Mas agora sem clickbait. O boneco... Pô, faz sentido vocês esperarem que fosse 700% da profe e mais ter uma porcentagem do ataque? De um boneco que pega quase mil de profe? Não tem sentido vocês esperarem isso, né, pô? Pô, e aí ele ia ficar super roubado. Não tem como, galera. Porra. Porra. É isso. Eu não vou me entrar em muitos detalhes do ao ratão, porque eu não assisti nenhum vídeo do pessoal que solta as informações aí jogando. Eu não assisti. E não gosto muito de assistir também, porque tem muita gente que solta os vídeos lá, esses caras que fazem vídeo aí, que parece um jogador de Minecraft, parece que ele nunca jogou Genshin na vida. Os personagens tudo errado, com suporte tudo errado. Então eu já prefiro nem me atentar a testes assim, entendeu? Deixa o boneco sair no jogo. Se eu não pegar ele de primeira mão, assiste alguma pessoa aí que tem credibilidade pra falar. Tem muitos streamers e youtubers bons que fazem comparações e testes maravilhosos, tanto na questão free to play, quanto um free to play C0 que catou a arma, você entendeu? Tem ótimos, ótimas pessoas que fazem testes maravilhosos. Pega uma pessoa com credibilidade. Não vai assistir no primeiro Joãozinho que você vê aí por aí também não. Tem muita gente aí que, por questão de visualização, faz clickbait. Eu faço, pô. Eu faço. Então eu já nem considero vocês assistirem esse tipo de conteúdo meu, porque eu faço clickbait mesmo. O que eu quero é dinheiro. Eu não amo Genshin, eu amo dinheiro que o Genshin um dia pode me proporcionar. Beleza, o vídeo já ficou comprido. Essa é a minha opinião. Iela em primeiro lugar. Não tem como. Edu, tem Iela em Rutal. Qual vale mais pegar a C1? Aí eu falaria pra você pegar a C1 da Rutal. A C1 da Iela é legal? É. Eu só trocaria uma constelação da Iela pela da Rutal se fosse a C2. A C1, não. Preferiria pegar a C1 da Rutal. Beleza, lembrando que isso é uma opinião minha. Mas se vocês quiserem tirar uma base por aí, tá por aí. Beleza. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo por aí. Fala o que você achou do áudio do meu microfone novo. E do vídeo. Com os ajustes que eu fiz de iluminação e no foco manual da minha câmera. Que eu tive que desmontar esse capeta todo sozinho. Beleza. Um beijo pra todo mundo. Fui.